É, mas é parodiazinha que eu gosto de lançar ali no nosso Instagram. Eu vi um vídeo seu hoje, muito legal, que fala que é preconceito isso ou aquilo, isso ou aquilo. Muito bom o vídeo, muito bom. Exato, exato. Que é as narrativas que eles vão lançando. Eles escolhem o que pode ter orgulho, o que você pode sentir orgulho de ser isso. Isso aqui você não pode sentir orgulho. Você pode sentir orgulho de ser gay. Você não pode sentir orgulho de ser hétero. Você pode sentir orgulho de ser negro. Se você falar que você tem orgulho de ser branco, você é um supremacista. Você pode dizer que você tem orgulho de ser mulher. Mas se você diz que você tem orgulho de ser homem, você é um machista. Então, essas narrativas que a gente vai sendo... A nossa juventude toda vai sendo abarcada com isso. A gente tem esse exército de idiotas que a gente vê hoje em dia. Mas eu queria... Como foi aberto aí para a gente fazer uma pergunta, eu queria fazer duas para a Ludmila. É assim, a gente tem visto uma série de arbitrariedades que não vem apenas hoje do STF. Em outros níveis do judiciário, a gente começa a ver isso também. O que eu queria... A opinião, a sua opinião, é assim, se você vê como o judiciário, por ver um STF que se considera praticamente oráculos da justiça divina hoje no Brasil, se isso é um sintoma que acaba se espalhando como um exemplo que vem de cima. assim, eu vejo isso acontecer, pô, o STF está fazendo isso lá em cima, então, espera aí. Então, vem cá, tu não vai mais fazer piada com isso aí, não. Aqui no meu... Na minha comarca, tu não vai fazer piada porque eu tenho... Como se fosse um exemplo que vem de cima como se contaminasse o judiciário brasileiro como um todo, você acha que isso pode estar acontecendo. E uma outra questão, você sendo hoje sofrendo as consequências de um posicionamento muito claro, se você se sente... Não seria traída ou mais isolada do restante de outros, talvez, juízes, desembargadores, que eu imagino que você deve conhecer outros que coadunam com aquilo, da maneira como você pensa ideologicamente, mas que decidiram, né, furtar as palavras, não falar determinadas coisas, não emitir opiniões. Como você vê isso? Você se sente assim, poxa, se tivesse mais gente junto, não seria uma voz isolada, seríamos um time, seríamos, sei lá, começaríamos um movimento dentro do judiciário que não poderia ser calado, né? Essas duas questões, né? A primeira, você acha que esse sintoma vem do STF e acaba se espalhando e contaminando o judiciário? E o outro, se dentro de pessoas de outros juízes que coadunam com você, você se sente um pouco isolado e poderia ter mais representação com outras vozes dissonantes do establishment? Então, respondendo a tua primeira pergunta, Paulo, a tua percepção está completamente correta quando você diz que talvez os outros juízes, ou pelo menos alguns, estejam vendo o STF como um exemplo, porque essa história do exemplo vem de cima e isso é mais do que verdadeiro, a gente conhece isso, todo mundo conhece isso, todo mundo tem, né? Tem pai, tem mãe, tem uma pessoa que cuida, e aqueles exemplos que estão ali das pessoas que têm algum tipo de preponderância sobre nós, acabam se tornando aos nossos olhos algo normal ou algo até bom ou virtuoso. Então, é óbvio que essas arbitrariedades que estão partindo do STF estão sim cada vez mais sendo normalizadas pelas instâncias inferiores e eu posso dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é claríssimo e todo mundo viu, porque foi na cara dura, à luz do dia, sem nenhum pudor. O ministro, corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. O CNJ é um órgão administrativo, o CNJ não dá decisões judiciais. O CNJ, portanto, jamais poderia, por meio do Luiz Felipe Salomão, fazer com que juízes perdessem suas redes sociais. Não foi o meu caso. As minhas redes sociais, elas existem, só que elas só podem ser vistas com VPN ou no exterior. Mas no Brasil, as minhas redes sociais foram bloqueadas, se você não estiver no exterior ou não usar VPN, você não vai ver. As minhas redes foram desativadas no Brasil pelo Alexandre de Moraes. Tudo bem, STF. Agora, o Luiz Felipe Salomão, lá no CNJ, que não tem atribuição judicial, ele, por si só, ordenou a queda de perfis de juízes. Por exemplo, um perfil de juiz que caiu é daquele juiz lá do Amazonas, Luiz Carlos Valois. É até um de esquerda. Agora, não é porque é de esquerda que eu vou achar que um juiz sem atribuição no cargo de corregedor de justiça possa ter uma atividade jurisdicional fazendo com que o cara perca as redes sociais dele. Um outro juiz de Minas Gerais, Fabrício, Fabrício Simão, ou Fabrício Simões, o nome dele eu esqueci, mas Fabrício, também teve as redes sociais bloqueadas por ordem do corregedor, não foi a ordem do STF, a ordem do corregedor. E outros, eu sei de alguns outros juízes que também tiveram suas redes bloqueadas por ordem do Luiz Felipe Salomão. Então, Luiz Felipe Salomão, claramente, está ali, confortável, diante do clima de arbitrariedade criado pelo STF, mais especificamente na pessoa do Alexandre de Moraes, e está se sentindo tranquilão, confortável, para também praticar as suas arbitrariedades sem ser incomodado. E outras coisas vão surgir aí, teve aí agora a sentença do humorista Léo Lins, que aí já não é nem mais CNJ, aí já é instância inferior da justiça mesmo, a gente chama de justiça de piso, justiça de primeiro grau, né, que proibiu o Léo Lins, proibiu o Léo Lins de trabalhar, ele não está podendo fazer piada com nada, acho que só com homem branco e cristão, esse aí é o único, é a única pessoa que pode ser zoada pelo Léo Lins, mas de gordo, nordestino, não se pode mais fazer piada com nenhuma categoria, né, considerada uma minoria, e o Léo Lins, ele zoava era todo mundo, inclusive, aquele show que foi proibido, depois que foi proibido, eu corri lá, obviamente, imaginei que fosse interessante, fui lá correr para assistir, então ele também está proibido, está proibido de sair de São Paulo por mais de tantos dias, tem que comparecer uma vez por mês para ir lá informar e justificar as suas atividades, então isso vai descendo, né, esse exemplo que está vindo de cima do STF vai descendo para as instâncias inferiores e os juízes com aquela síndrome do pequeno poder, os juízes já com aquele instinto ditatorial, aí eles se sentem num ambiente muito propício, muito confortável para exercerem também as suas arbitrariedades e não só sem serem incomodados, mas recebendo aplausos por isso, então, respondendo a tua primeira pergunta, com certeza, o exemplo está vindo de cima e está sendo muito bem aproveitado pelos juízes que já tem esse instinto, esse espírito autoritário, e respondendo a tua segunda pergunta, se eu me considero isolada dos demais juízes, isso aí você não tenha nem dúvida, é claro, como você falou, existem muitos juízes que pensam como eu penso, que concordam com as coisas que eu faço, concordam com as coisas que eu digo e me cumprimentam em privado, com certeza, isso sempre aconteceu e não são poucos, não. agora, qual deles fez, qual deles botou o seu na reta, colocou a sua pele em risco, chegando e dizendo o que precisava ser dito, inclusive, isso era um papel das associações, obviamente, não de um juiz isoladamente, então, por que você fez isso isoladamente? É um motivo muito simples, porque eu não queria morrer como uma idiota, ali, me apegando desesperadamente a um cargo e deixando de falar o que precisava ser falado, deixando de dizer o que precisava ser dito, então, eu prefiro perder o meu cargo a morrer desonrada dessa forma, então, eu prefiro perder, leva, o meu cargo vocês podem levar, pode levar até a minha vida, mas a minha honra está intacta. Obrigado pela aula, doutora Ludmilla, eu quero rapidinho agradecer a todos, quando o programa é bom, vem gente até que a gente não quer aqui dentro, mas está aqui, falando mesmo que seja coisas que não tem nada a ver no chat, mas está dando audiência, isso é o mais importante, e eu quero mandar um abraço ao PH, Paulo Henrique, Paulo, tem um aviso para você aí, Paulo Souza, tem um jantar romântico hoje, não pode se atrasar, depois tem McFlurry, o programa está top, parabéns Anselmo, abraço a todos da bancada, só tem estrela aí hoje, PH sempre presente com a gente, fez uma doação de 9 dólares e 99 centavos, e agora eu convido primeiramente você a se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, ative o badal das notificações e compartilhe, e agora está com ela, a doutora Elisandra Padilha. Ah, não, eu preciso só enaltecer a força dessa mulher, vocês já falaram tanta coisa aí, que não se acovardou diante de um estado corrupto, que foi forte, que foi leal com seus princípios, eu fico arrepiada confiado aqui, porque deveríamos ter mais pessoas, homens e mulheres, mas quando a gente vê uma mulher com força, com garra, que não tem medo, que encara as coisas, que encara o errado, onde o errado está se tornando certo e o certo, errado, então assim, parabenizá-la, é uma honra estar ao seu lado, muito obrigada pelo que vem fazendo e faz para o nosso país, continua assim, tenho certeza que o bem sempre vence o mal, tenho certeza absoluta, então muito feliz de estar aqui, parabéns pela tua força, tu é um exemplo para o Brasil, a gente precisa de mais pessoas assim e principalmente mais mulheres que mostram a cara e mostra para muitos homens a força que tem. Obrigada, Elisandro, pelas tuas palavras aí, carinhosas. Eu também agradeço a doutora Elisandro Padilha e agora eu vou passar para um cara intelectual que está aqui do meu lado. Que isso? André, que isso? Eu estou sendo verdadeiro, eu não minto, pode ter certeza. André aqui. eu queria, teve duas citações aqui, duas frases que colocaram do Olavo de Carvalho no chat, uma delas foi o Elisandro que colocou, ele falou assim, abre aspas, as portas do espírito só se abrem à perfeita sinceridade e propósitos. Eu acho que essa frase traduz o que a doutora Ludmilla comentou. Sim. E eu tenho uma pergunta para a doutora, aproveitar que ela está aqui, é que eu vi uma foto dela com o professor Olavo de Carvalho, aproveitando, ligando os assuntos, gostaria de saber como é que foi conhecer o professor Olavo e como é que você chegou até ele. Coloca a foto aí, produção, por favor, primeiramente. Tem a foto aí, né? Tem, acho que tem. Aí, ó. Que honra, hein? Poxa vida. É isso aí. Então, essa foto foi em 2018. Foi em 2018, mas eu já era aluna dele há muitos anos, né? Eu comecei a acompanhar o trabalho do professor Olavo no final de 2012. Então, já tem, já vai fazer 11 anos que eu acompanho o Olavo e algum tempo depois, foi em 2014, eu efetivamente me inscrevi para ser aluna. Então, eu já estava acompanhando, já estava lendo as coisas dele. Depois, eu me tornei aluna em 2014 e nunca mais abandonei. Anos depois, surgiu essa oportunidade de eu ir aos Estados Unidos e acompanhar um curso dele ao vivo. Era um curso... Ia ser mais ou menos uma semana, uns sete dias de aulas. e eu acabei indo, eu me inscrevi para participar presencialmente desse curso, fui com alguns amigos também e foi maravilhoso. Aí, lá eu tive a oportunidade de trocar algumas palavras com o professor, já falei o que eu estava fazendo e ele me... Enfim, não posso dar detalhes sobre o que foi conversado, mas só posso dizer que ele me mandou em frente e falou o que eu estava fazendo certo. Então, foi maravilhoso ter essa oportunidade de ter conhecido o professor, mantenho contato com a Roxane, que é a esposa dele, que, inclusive, recentemente me mandou uma mensagem muito carinhosa, dizendo, olha, se o Olavo estivesse vivo, ele estaria muito orgulhoso de você. E, sabe, receber isso da Roxane no meu WhatsApp, sabe, é como se eu estivesse recebendo uma mensagem do próprio Olavo. então, foi espetacular ter sido contemporânea dessa grande pessoa.